Bom, Ferrari 458, quem já é inscrito há muito tempo aqui no canal já deve ter visto, acho que uns oito vídeos de 458, a gente tem de tudo aqui, a gente tem diagnóstico no motor, abertura de câmbio, preparação de estágio 2 explorando potência, explorando incandescência no escapamento, explorando labaredas no escapamento, viajando para outros estados para instalar escapamentos, mais de uma vez inclusive, é a Ferrari que a gente tem mais conteúdo, e também é a Ferrari que foi a primeira que apareceu no canal, e essa é mais uma, eu estou dentro de uma 458 Spyder, com um escapamento da Secret Papel, mas esse escapamento não é o mesmo que a gente vem mostrando até então, aqui a gente está falando de um protótipo, um novo escapamento, que trabalha as frequências e o ronco de uma forma diferente. Então vamos explorar o que eles fizeram de diferente nesse carro, e vamos fazer uma daquelas apresentações que a gente faz das Ferraris aqui para o canal, que a 458 ainda não possui uma, então vai ser nesse vídeo. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações, se você gosta de conteúdos exclusivos, assim como essa 458, e já deixa a curtida, porque é impossível, ou se você gostar de carro e não gostar disso, vem com a gente. Então vamos lá, Ferrari 458, Spyder no caso, como envelheceu bem esse carro não? E na verdade aqui a gente ainda está falando do último dos moicanos, a última Ferrari com aquele V8, aspirado, raiz, né, o F136, que está aqui embaixo, vamos falar um pouco dela então, que eu acho que a gente não apresentou ainda, essa eterna 458 aqui no canal, do jeito que a gente vem fazendo ultimamente. Começando pela dianteira. Bom, fazia tempo que uma Ferrari não se apresentava assim tão elegantemente, tão intensamente, que nem a 458. Os modelos anteriores, F430, F360, Modena, foram meio polêmicos, são carros que têm sim o seu pedigree, têm sim a sua essência nas linhas e nos designs, mas a 458 foi um tapa na cara. A gente ainda tem coisas da 430 aqui, como por exemplo a ponta desse farol, que a gente tem aquele final daquela presa, né, que é um tema muito recorrente aqui nos designs da Ferrari, mas a 458 entrou com a parte dos LEDs aqui, como se fosse uma maquiagem da Cleópatra, né, realçando essa parte do conjunto óptico aqui. E isso vem depois sendo replicado em outros carros também, muito 458. Também essa questão do equilíbrio do capô com o para-brisa, né, parecem duas tampas de uma concha aqui, muito característico. E aqui na frente também a gente começa com toda a parte de aerodinâmica ativa desse carro, mas ainda assim sem controles eletrônicos. A gente tem vários dutos com funções aerodinâmicas que também se replicam depois aqui na 458, como, por exemplo, esses slats dianteiros ou esse bigode, se você quiser chamar assim. Nesse caso, nesse exemplar específico que a gente está gravando, ele é em fibra de carbono. E a função desse pequeno bigode aqui, ele na verdade é um spoiler ativo. Conforme a pressão do vento, a velocidade do carro aumenta, a pressão do vento aumenta aqui, começa a empurrar para baixo essa aleta e com a deformação da aleta ela começa a virar uma asa e começa a gerar força aqui no eixo dianteiro para aumentar a aderência na dianteira. Depois a gente tem essa entrada aqui, que é muito característica e ela vai ter uma comunicação com um lugar que você não imagina. Bom, então abrindo aqui o capô ou a tampa do porta-malas dianteiro, nós revelamos vários dutos e grades que estão escondidas nas formas. Então essa que a gente tem aqui no corte da tampa com o para-choque ao lado do farol. Depois eu tenho essa daqui que é bem profunda e a gente consegue ver uma caixa de ar aqui através dessa grade. Depois eu tenho uma outra aqui onde eu consigo ver o próprio chão, eu consigo ver o chão agora da oficina por essa grade, então eu tenho uma comunicação com a caixa de roda. Tem até uma outra aqui escondida aqui no capô, tudo isso comunica com a caixa de roda dianteira. E a ideia aqui é criar esse fluxo aerodinâmico na caixa de roda dianteira, que tem o pneu girando como se fosse um catavento gigante e tentar diminuir as turbulências que a gente tem aqui, diminuir o arrasto, fazer com que o carro seja mais eficiente aerodinamicamente e ao mesmo tempo fazendo conjunto com esta asa aqui, que cria a força, tudo aqui só na dianteira trabalhando com o ar. Tudo ativo, mas sem controles eletrônicos, sem motores, sem sensores. É basicamente um bom projeto de dutos e asas e volumes, enfim, passagens que vão fazer com que o carro corte o ar de uma maneira bem afiada, certo? E aproveitando que a gente abriu agora a tampa do porta-malas, a gente pode falar de algumas características que a gente tem aqui, muito interessantes, do pequeníssimo porta-malas da 458. Bom, além do espaço diminuto que nós temos aqui na frente, ainda houve espaço para eles encaixarem uma roda de step e essa roda, na verdade, é aquele step armável, ele vem nessa versão não inflada, que ele meio que se dobra e diminui as suas dimensões, ele é um 145-60-20, 20, então eu estou falando de uma roda de aro 20 aqui, mas uma roda ainda assim de alumínio, de liga leve, né? Muito interessante isso, a gente ter essa preocupação, tanto na questão de peso, mas também não perde essa elegância e a eficiência. Geralmente os carros têm uma roda de ferro aqui quando são esses estepes infláveis, né? E aí tudo preso por fivelas, né? Por cintas de couro, assim também como eu estou vendo lá a caixa do macaco, né? A caixa do macaco desse carro vem num grosso couro de cor caramela, né? E armazena o macaco lá dentro, muito curioso isso. Depois a gente tem os carregadores de bateria, a gente tem algumas ferramentas, luvas que os caras entregam. No caso de você querer trocar o óleo, tem também o mecanismo para soltar a trava-park, né? Caso o carro tiver algum problema na transmissão ou ficar sem bateria e você precisar empurrar, existe uma ferramenta para isso. Geralmente algumas 458 já perderam essas ferramentas, isso dá um trabalho desgraçado para quem está querendo movimentar o carro nessas condições. Já passei por isso mais de uma vez, mas será que é o caso aqui? Não, ela ainda está aqui. E ela é retrátil ainda, é essa daqui. Nossa, conhecimento meio inútil. Olha, mas isso. Aí a gente vai lá, lá dentro e tuf, através da caixa do filtro de ar. Olha, isso quando as pessoas não quebram, porque isso aqui é muito frágil, muito frágil mesmo. Mas essa daqui está inteira, entre outras ferramentas para você soltar funil, para você abastecer. Fusíveis, olha, eles botaram fusíveis aqui. Muito curioso. Enfim, continuando, outras coisas que chamam a atenção aqui. Nós temos o filtro da cabine, do ar-condicionado aqui exposto. Existe aqui um acesso para você acessar o reservatório do fluido de freio. Só uma tampinha, algo muito pontual aqui. E aqui também se esconde o reservatório do limpador do para-brisa. Muito pequeno, uma tampa aqui, num cano aqui, que basicamente nenhuma daquelas jardineiras aqui de posto consegue mirar sem derramar tudo. E por último também nós temos aqui este opcional do mercado americano. Isso aqui é obrigatório por lei lá, que é essa alavanca para você fazer o acionamento da fechadura, caso você ficar preso aqui dentro. E ainda assim ela é fluorescente, obrigatório por lei para qualquer compartimento que tenha uma tampa fechada, só nos Estados Unidos. Está aqui, muito curioso. Não sei se alguém usou isso daqui. Bom, continuando, aqui na frente, por último, eu ainda não falei deste pequeno cavalino que nós temos aqui na frente. A placa, na verdade, acaba quebrando toda a linha de design aqui. O mercado americano não tem placa na frente, mas muito elegante esse cavalino flutuante aqui no meio da parte aerodinâmica desse carro. E ainda a gente tem um segundo spoiler aqui para fazer a condução do ar ali pela parte inferior do carro. Vamos falar agora daqui da lateral. Depois aqui na lateral a gente tem, dá uma olhada nessa caixa de roda com essa roda aro 20. Uma roda grande para as proporções do carro. E aqui a gente termina ainda. Veja esse perfil lateral daquela saída de ar que eu falei aqui, que comunica também com toda a parte da caixa de roda dianteira. E aqui ainda tem a questão dos side lights, que é uma coisa obrigatória nos mercados americanos. Mas lembrando que a 458 é de fabricação europeia e ainda foi importada para o Brasil. E a gente ainda sabe que é muito difícil fazer a aquisição desses carros aqui no Brasil, mas ainda é mais difícil você virar um cidadão americano ou europeu e ainda assim comprar um carro lá. Já pensou nisso? Bom, eu vou deixar a deixa aqui para a gente falar um pouco do nosso canal parceiro aqui, do Daniel Toledo, do canal Toledo Advogados. Eles são especialistas na parte de direito internacional e emigração para outros países. Principalmente falando do mais procurado, que seria a emigração para os Estados Unidos, você virar um cidadão americano, tirar um green card ou até o visto trabalhista. E também na parte de imigração para a Europa, principalmente falando de Portugal, um destino muito frequente para brasileiros. Você já pensou em se mudar de país? Então dá uma olhada lá no canal do Toledo Advogados, eles têm vários causos interessantes, esclarecem muitas dúvidas e trazem muitas informações relevantes para quem está pensando em mudar de país, toda a parte burocrática, quanto tempo demora, quanto custa, quais são as dificuldades e os impedimentos, são especialistas. E se você estiver ainda pensando mesmo em mudar de país, não deixa de fazer uma consultoria lá com eles. Vou deixar o link na descrição, dá uma olhada no canal deles e comenta lá nos comentários dos vídeos que você achar mais interessante que você veio por aqui, pelo canal da Vanguard. Continuando ainda na parte da lateral do design da 458, a gente tem aqui essas linhas muito fluídas, que dão essa ênfase na caixa de roda dianteira, ela é mais saltada e alargada, muito interessante, que aqui a gente vem com a primeira vez aqui com um escudo lateral aqui no paralama dianteiro, que aqui na 458 é o original, esse escudo com as cores da bandeira, essa aqui é a escuderia Ferrari e depois que a gente viu alguns modelos lançando isso daqui, os modelos anteriores começaram a adicionar algum tipo de escudo, mas a gente percebe que o escudo está engravado, encravado no próprio paralama, existe uma espécie de baixo relevo aqui que dá o alojamento à escuderia Ferrari. E não é um escudo pequeno não, ele basicamente domina toda essa lateral e abaixo dele a gente tem esse elegantíssimo pisca lateral que parece de Fiat Tipo. Depois, continuando aqui, o formato do espelhinho trabalha com as linhas, já tem uma preocupação aerodinâmica aqui nessa parte da lateral, que trabalha também aqui com essas superfícies côncavas e convexas, por exemplo, dá uma olhada nessa caixa de ar, que nesse carro ainda está com opcional de fibra de carbono, então a gente tem a fibra exposta aqui, apenas com o verniz por cima, depois a gente entra aqui na lateral com essas maçanetas de portas muito típicas de Ferrari, a gente não tem a maçaneta agarrava, é apenas essa orelha que a gente tem aqui na lateral e aqui a gente não está falando de uma 488, não existem intercoolers, a lateral ela é simplesmente fluida, lisa, sem complexidades aqui na lateral. Lembrando que a gente também está falando de uma Spyder, então eu tenho a capota removível, ativa, rígida no caso, e aqui ainda tem um insert em carbono. Já vou falar da capota, continuando aqui, a gente precisa também falar da parte dos pneus desse carro, a gente tem aqui na traseira um 29535, um raio 20, e aloja também aquele sistema de freio gigantesco em fibra de carbono, as pastilhas dianteiras são desse tamanho, enfim, para o que pesa esse carro, para você sobrecarregar esse sistema só andando, apertando no freio, e a gente não tem aqui o sistema de freio separado para aquele sistema de freio estraçamento eletrônico, é mais integrado ali na parte traseira, não dá para ver aqui do lado de fora. E por último também a gente tem essas rodas adiamantadas de cinco pontas, que é muito 458 isso, muito 458 mesmo. Então olha como envelheceu bem essa traseira, isso aqui é eterno, essas duas lanternas aqui da 458, e junto dessas lanternas nós temos as ponteiras triplas, que eu já expliquei vários vídeos aqui no canal, dá uma olhada nesses vídeos, vou deixar os links aí, mas eu explico como é que funciona o sistema original do carro. São duas válvulas que fecham e quando o carro está em baixa carga, apenas essa ponteira está mandando os gases de escapamento e os roncos, os sons, as frequências, o timbre desse carro sai apenas por essa pequenininha aqui na frente, que é basicamente uma união que a gente tem aqui e aqui a gente tem um sistema de dois estágios, e as válvulas quando estão fechadas existe um abafamento só pelo diagrama desse escapamento. Depois as válvulas abrem e aí as três ponteiras começam a produzir o som e a sinfonia que você já ouviu. Depois aqui na traseira a gente ainda precisa falar que esse carro tem aqui ainda um sistema de difusores que é muito comum, 4, 5, 8, eles são muito baixos, principalmente quando você passa com o lift, com a dianteira levantada, eles costumam raspar aqui. E vale dizer que esse carro entrou aqui, não só para a gente gravar o vídeo, mas a gente está fazendo alguns serviços aqui, a Vanguard é uma oficina mecânica, além de ser um canal, na verdade ela é primeiro uma oficina mecânica, e o canal é nas horas vagas. E o que a gente vai fazer aqui é dar uma restaurada nessa parte inferior do carro aqui, nessas aletas e restaurar a pintura, e também eu notei que quando a gente estava tocando esse carro o volante estava um pouquinho desalinhado, então vamos resolver tudo isso aqui dentro na Vanguardia e vale ressaltar aí os serviços que a gente faz aqui. Bom, essa daqui é uma 458 Spyder, significa que a gente tem o teto rebatível, rígido, escondido aqui embaixo dessa tampa. Isso também significa que nós não temos aquela tampa de vidro que permitiria a gente ver o motor que está escondido aqui debaixo do mecanismo do teto. Eu já vou falar disso daqui a pouco. Na verdade, a gente tem agora uma nova tampa do motor aqui, e a gente tem esses dutos de ventilação, que a gente até consegue ver alguma coisa, algumas coisas em vermelho ali, mas não mostra nada. Infelizmente, na Spyder a gente não tem essa característica, esse opcional de ver aquele motor Ferrari com os logos, tudo escondido, infelizmente. E eles adicionaram agora também essas captações, tanto para fazer a refrigeração de alguns radiadores que a gente tem aqui na parte de saída da traseira, como também para fazer a captação para o filtro de ar, que agora foi deslocado para cá. Deixa eu abrir essa tampa e eu vou mostrar o que dá para ver desse motor. Por favor, essa é a caixa de filtro de ar, certo? Que faz a captação aqui por essa parte da lateral. Aí a gente entra no sistema clássico Bosch, que a gente já falou muitas vezes aqui nos outros vídeos do canal, a gente tem os mafos, borboletas e os plenums. Então perceba aqui, entre o plenum e o mecanismo da capota, como que a gente não tem muito espaço. Na verdade, o plenum original da 458 Itália, ele é muito mais alto, certo? Ele acabaria batendo aqui no mecanismo do teto. Então o que eles fizeram? Eles rebaixaram o tamanho do duto dos cabeçotes e isso fez com que esse motor fosse mais eficiente em altas rotações. A diferença do modelo Itália para o Spyder é de uns 20 cavalos, se eu não estou enganado. E parte disso se deve ao fato dos dutos de admissão serem mais curtos e fazem com que o motor seja mais eficiente em altas rotações. E a gente ainda tem nesse sistema de plenum aquele tipo de três borboletas de variador de plenum internas que funcionam duas em par e uma independente. Tudo comandado por vácuo, mas infelizmente nada disso a gente consegue ver. Dá para ver um pouco do vermelho do plenum, mas infelizmente na Spyder você abre mão de poder observar a garagem do seu F136, que é esse motor aqui, por causa do teto. O F136 aqui na sua última versão, o último aspirado, a gente está falando de um motor com virabrequim plano, um V8 de 4.5 litros, 458, então 4.5 litros V8, isso é o que dá o nome do carro, e com injeção direta nesse caso e algumas modificações no escapamento e no sistema do plenum. Depois, a base desse motor ainda é a mesma que a gente viu lá na F430, que a gente já mostrou aqui no canal algumas vezes. Por fim, vamos dar uma olhada no mecanismo do teto e depois entrar lá no interior. Bom, entrando aqui na 458, a gente tem o mecanismo do teto, que é acionado hidraulicamente. Certo, e para abrir a mesma coisa. Certo, e para abrir a mesma coisa. Bom, basicamente o que a gente tem aqui é um mecanismo hidráulico de vários pistões, vários braços pantográficos e alguns sensores de posição que requerem ajustes e requerem algum tipo de serviço depois que passa o tempo. A gente já fez alguns desses aqui na Vanguard. Mas o mecanismo confiável o suficiente, tendo em vista a complexidade que a gente tem aqui e também o histórico de outros modelos que costumam dar muito mais problema do que esse aqui da 458. O teto ok, tendo em vista tudo isso que eu acabei de falar. Vamos falar um pouco do interior então também, agora que a gente fala do teto. Bom, e o que chama atenção nas 458 é esse interior bem largo, né? O carro é extremamente largo e a gente tem esse deck, né? Toda essa amplitude aqui na parte inferior, que é muito típica desses carros com motor traseiro da Ferrari, né? A gente vê isso muito em outros modelos também. Só que aqui na 458 eles também deram uma ênfase, né? E foram bem ousados nas formas de tudo que tem aqui dentro. Vamos começar a falar aqui do próprio deck superior, né? A gente tem bastante couro, liso, né? Essa parte aqui que fica sobre o painel de instrumentos costuma dar uma enrugada depois dos carros que ficam pegando sol. É um item de manutenção frequente desses carros. Depois aqui a gente tem essas linhas bem elegantes aqui com o símbolo 458 Spyder aqui e todos os difusores de ar. Dá uma olhada na complexidade nos ângulos. Isso daqui parece vir de um carro de protótipo, mas não. Eles botaram isso na 458 com as saídas, os difusores de ar daqui do motorista mais simétricos, né? E aí quando passa para o passageiro nós temos toda essa curvatura, né? E aqui eu tenho parte do comando para a parte de multimídia, né? Entre outros features desse carro. E eu venho sempre falando isso e eu vou continuar falando que essa parte de feedback dos controles dos botões de qualquer Ferrari nunca foi o forte e na 458 não é diferente. Mas isso faz parte da experiência. Depois aqui embaixo a gente tem um sistema de dual zone básico de ar-condicionado que funciona com alguns sensores de temperatura e exposição à ilumidade que a gente tem lá desde a F430, né? Coisas muito parecidas aqui, mas com uma interface muito mais moderna. Depois eu tenho aqui nesse console central que tem essa fluidez, né? Essa curvatura aí. Ele fica bem lá embaixo, os três botões para fazer alguns controles da parte de câmbio, né? Que a gente sempre fala aqui, quase todos os modelos hoje trabalham com isso, com os câmbios de dupla embreagem. Então a gente, modo manual ou modo de trocas automáticas. Depois o botão só para a gente engatar a ré. Não existe nenhuma outra manopla, né? A gente quer engatar primeiro, a gente tem que puxar aqui na manopla. Depois o controle de largada assistida, né? Ou power start, no caso, que esse aqui é um carro americano. Então a gente tem PS. E dá uma olhada como eles botaram os parafusos aqui expostos, né? E é lógico que a gente vai ter mais carbono aqui. Controle do pisca, os dois controles de vidro. O controle aqui do vidro traseiro e o acionamento da capota. Depois desse carro ainda a gente tem o lift, para a gente liberar espaço lá, para a gente passar por cima das lombadas. E por último, a abertura do porta-luvas, que nós temos aqui, com uma disqueteira lá escondida. Veja que eu não tenho nenhum rádio aqui, né? Está tudo concentrado aqui nos instrumentos, que eu já vou falar deles. Depois a parte dos assentos, né? Nesse carro a gente tem as costuras vermelhas com um couro napa preto, né? E nesse estilo de costela, ou estilo Daytona, com todos os ajustes elétricos. O legal da 458 é você chegar e sentar bem baixo, para você ter essa comunicação na parte das forças laterais aqui do carro. É bem comunicativo e o banco é muito confortável. Posição típica de vários modelos e depois a gente vai falar aqui da parte do volante, né? Que é um show à parte desse carro também. Então vamos lá. Os volantes das Ferraris começaram a ganhar muitas coisas. Então veja que eu só tenho duas alavancas, que são as alavancas do câmbio aqui para a gente trocar as marchas e não tem mais nada. Aquelas outras que limpador de para-brisa, seta, farol alto, foi tudo unido aqui, né? Lógico que esse carro está com carbono em tudo. Eu tenho carbono até na direção aqui. Então nessas duas peças aqui fica o carbono exposto. Aqui em cima também eu tenho um heavy counter, né? Com os LEDs que aparecem aqui. Os botões de pisca. Eu tenho o farol alto aqui. Então se você quer dar a luz alta, está aqui. Você está sempre segurando o volante nessa posição, quer dar a luz alta aqui. Do outro lado eu tenho o sistema de limpador de para-brisa, tudo controlado aqui nessa outra alavanca. Aí eu tenho um botão para fazer um bypass no sistema dos amortecedores. Caso, por exemplo, eu estiver no Race, mas ainda estiver passando por uma estrada bem bumpy, né? Bem cheia de irregularidades. A gente aperta o botão e aí o carro dá uma aliviada nos amortecedores, né? Botão para ligar o motor, que eu já vou te mostrar. E aqui, ó, eu não tenho buzina. Esse é só o wirebag e a buzina está integrada aqui nos volantes, que já é ali desde a década de 90, assim, né? Por último, as próprias aletas aqui também são em fibras de carbono para a gente trocar as marchas, né? E eu tenho também o sistema de manetino, que é um dos highlights da 458. São todos os sistemas eletrônicos que foram muito aprimorados nesse carro. Vou falar um pouquinho mais lá na rua sobre isso, mas que dá, né? Esse salto tecnológico que a 458 representa nos modelos V8 da marca, né? Tudo controlado aqui, assim como eu já expliquei nas outras Ferraris, muito parecido. Modo de pista molhada, modo esportivo, modo de competição race, controle de tração desligado e controle de estabilidade é desligado se a gente segurar. No final a gente tem uma mola aqui, certo? Tudo junto, como se fosse um Fórmula 1 em um alcance rápido para o piloto. E tudo o que eu faço aqui muda ali também no painel de instrumentos. Vamos dar uma olhada nesse lado primeiro. Então você pode ver aqui no controle da tela esquerda desse carro, a gente tem o painel de instrumentos e agora eu vou fazer as alterações do manetino e você vai ver todos esses sistemas eletrônicos que compõem o desempenho excepcional da 458 se modificarem. Então são diversas alterações na atuação eletrônica de cada um desses componentes que transformam esse carro. Eu tenho seis funções diferentes aí na tela, então o sistema de controle de tração da Fórmula 1, F1 Track, que é como a Ferrari chama isso daí. Depois eu tenho cinco diferentes posições do controle de distribuição de torque no diferencial eletrônico, que a gente já tinha mostrado ali na F430, que ainda assim é mais agressivo e mais tecnológico, digamos assim. Depois a gente tem o sistema da transmissão no Dual Clutch, que também tem três diferentes posições. Sistema de controle de estabilidade ESC do carro, para você fazer curvas sem escorregar. Atuação do ABS, mais voltado para uma atuação de segurança e uma atuação de esportividade na pista. E por último o SCM, que são o controle dos amortecedores magnéticos. E agora eu vou mudar aqui o manetino e veja como que cada um dos sistemas vem alterando. Por último, tudo desligado e a gente tem essa mensagem clássica do carro. Do outro lado também tem mais painel, mas basicamente o que a gente tem ali é um gigantesco velocímetro. E por fim, aqui no meio a gente tem um instrumento analógico, um corte de giro, um contador de giro do motor. motor, a agulha está no zero e a gente vai ali até os seus 8700, então um motor que gira demais. E junto disso a gente tem ainda a indicação das marchas e veja como a ênfase desse painel é dado para o motor, certo? A velocidade é menos importante no caso. Vamos ligar o motor, vamos ligar o motor, melhor mostrar isso na rua com carga, dá uma escutada nisso. Eu sei. As vezes você está um cara triste, muitos problemas para serem resolvidos, muitos compromissos, muitas responsabilidades. No final do dia talvez tudo o que resta para você compensar tudo isso. é essa droga de marcha. Aquilo foi um viaduto. A gente precisa de um túnel, mano. E aí? A gente precisa de um espírito. É isso? É isso? A gente precisa de um espírito. É isso? Não. É isso? Ah, que absurdo, mano! Droga, mano! Eu tenho uma espichada! Ah! 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 C******, mano! A 4.58, ela não tem patada. Não é um carro turbo que a gente sente aquela pressão no banco e você... Opa, pera aí! Deixa eu me adequar às condições físicas para as quais eu estou sendo imposto, né? Mas... Ok, tem outro turno ali. Chega de blá, blá, blá. Ha, 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 ha! He, 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 he... O que é isso? Ok, ronco do F1360 na 458 com um escape decente é um ronco ardido, você tem a frequência alta, essa aqui, mas você tem aquele efeito de, sabe aquele trompete que o cara põe na frente, uma espécie de cuica e aí o negócio fica, dá aquela palhetada, típica de instrumento de saxofone tem isso, acordeon tem isso, aquela vibração ardida e é como se fossem apenas dois instrumentos, a gente não tem uma orquestra que dá aquele peso que a gente vê num V12, por exemplo, né, que dá aquela preenchida, é mais um solista solando com um instrumento palhetado, então tem essa parte mais ardida do ronco. E aqui eu confesso que a parte de intensidade e o timbre tá muito bem equilibrado, muito elegante, acho que eu já falei isso, mas eu vou repetir, que merece ser registrado isso. A 450 tem as 3 ponteiras, certo? Tem a ponteira do meio, que é a que geralmente o carro tá utilizando quando você tá nesse cenário aqui, só relando o pé, tá tudo saindo pela ponteira do meio, e as duas laterais pra quando você tá em plena carga, o carro tem aquela válvula que eu já mostrei aqui no canal, e quando você pisa, ela abre. Bom, até o momento os escapes da Secret trabalhavam com alta intensidade sonora, significa que eliminavam-se as válvulas e a gente tinha um instrumento acústico que tocava sempre a mesma nota, né, que variava conforme a rotação do motor. Aqui eles fizeram algo diferente, eles aproveitaram a válvula, então a gente tem um sistema de dois estágios aqui, controlado pela válvula do carro original, assim como a gente já mostrou em outros vídeos também, né, mas vale lembrar que entre as válvulas a gente não tem nenhum tipo de abafador desse carro, a gente só tem três vias aqui, e mesmo assim a gente consegue ter esse efeito de mufla, né, de redução da intensidade sonora, mas sem perder as frequências, né, que... Ha! Não, esse som do Fórmula 1... Olha essa retomada... É uma pequena tossida... Então se eu tiro o pé, o carro fecha a válvula, começa a mandar os gases de escapamento só pela ponteira do meio e ali a gente tem uma redução de diâmetro e consequentemente um abafamento, certo? Não é a 458 mais intensa sonoramente, né, o volume não é alto que nem dos outros carros que a gente já mostrou aqui, mas ainda assim tem um equilíbrio muito interessante, e essa daqui sendo uma Spyder, né, que a gente naturalmente vai ter o teto aberto em uma intensidade sonora muito maior, acho que casou perfeitamente, na verdade. Se a minha 458 fosse uma Spyder, eu optaria pelo escapamento com as válvulas. A gente consegue ter o ótimo dos dois mundos, as frequências e a intensidade no nível certo. Nada mal. Ok, também uma coisa que eu preciso falar, quando eu falo de vibração, eu não tô falando que o escape tá vibrando, é uma vibração característica do motor, dessas frequências, e na verdade eu tenho aqui 8700, eu acho que é o corte desse carro por volta disso, de rotações pra explorar, e em cada faixa, a 3000, a 5000, a 8000, eu tenho diferentes timbres. Por exemplo, esse aqui que eu tô com meia carga, que a gente vem, retoma a aceleração, esse aqui, só acontece por volta dos 4000 mais ou menos. Aí depois disso fica muito pequeno e some. Depois, se eu subir um pouco o gênero, aqui ó, 7000. Vê esse pipoco! E o ronco, você vê aquela reverberância das diferentes frequências meio que somadas. Acontece aqui, ó. 7 e pouco. Que coisa ridícula, mano. Cara, é uma frequência que arrepia, velho! Bom, senhores, então esse foi mais um vídeo de uma 458. O primeiro vídeo da primeira Ferrari que apareceu anos atrás aqui no canal, e ainda assim a Ferrari que mais apareceu até hoje. Não é à toa, 458 é um ícone eterno, imortal pro resto das nossas vidas. Esse carro marcou muito com aquele V8 aspirado, com aquela dinâmica de condução diferenciada, que foi um salto tecnológico que esse carro representou, e agora com o ronco certo, o ronco, o ronco que todo V8 Ferrari naturalmente aspirado deveria ter. Escapamento da Secret Weapon. Bom, é basicamente isso. Não esquece de acessar o canal da Toledo Advogados. Vou deixar o link aqui na descrição, se você tá pensando em mudar de país e, quem sabe, adquirir uma 458 por um preço muito mais acessível, com facilidades. Dá uma olhada lá no canal deles. Não esquece também do cupom da Avangard, o cupom NADAMAL. Tá precisando de pneus? Entra lá no site da Pneustore.com.br, você vai achar o seu pneu lá e você vai ter um belíssimo desconto. Desconto NADAMAL lá no final da sua compra. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Avangard.